Tô aqui de novo no salão, ó, mexendo no meu cabelo porque a pessoa não tá gostando da cor que tá, então vou dar uma mexidinha, já já eu mostro pra vocês, vamos ver o que vai virar aqui, né? Vamos ver. Tô no salão de novo, nossa, nem o que vai sair daqui, a pessoa não aguenta, vive mexendo no cabelo, olha só, mas eu vou mexer agora e prometo que eu vou ficar um bom tempo sem mexer no cabelo, tava com a cor até legal, um loiro mel, mas eu não tava gostando muito e resolvi mexer na cor, vamos ver no que vai dar, né? Torcem por mim. Gente do céu, depois de horas, estou terminando, o que que eu fiz no meu cabelo? Tava um loiro mel, mas eu queria o fundo dele castanho, então, da cor natural, castanho claro, então eu joguei o castanho claro pra fazer umas luzes de novo, umas microluzes, porque quando eu fiz da outra vez, não ficou o jeito que eu queria, sabe? Então vamos ver aqui, vamos colher, peraí, peraí. Gente do céu, frio muito. Eu acho que a hora que lavar, não fica dessa cor, não fica mais escuro. Tô doida pra ver o resultado, não, só que... Gente, isso danifica muito o cabelo, danifica muito, 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 muito. Enquanto a gente não estraga o cabelo, a gente não fica cega, né? Eu queria que arrumadilha, agora eu não consigo colocar. Peraí, gente, vou colocar aqui. E eu não tô vlogando, porque aqui tem muita gente, muita mulher, e eu fico com vergonha. A pessoa fica com vergonha de vlogar tudo, né? Mas tá dando pra vocês verem. Vamos ver o resultado final agora. Beijo! Finalizado, e essa é a Poliana, a responsável por essa maravilha que ficou. No final do vídeo eu vou colocar pra vocês fotos, pra vocês verem direitinho, né? Porque talvez não dê pra vocês verem. Qual a técnica Poliana que você usou? Nós fizemos um ombre ré, fizemos umas micro luzes, porque na verdade nós fizemos uma correção de cor, porque o cabelo dela estava um pouco complicado, não nos deu muita possibilidade, porque o cabelo já vinha de um procedimento químico problemático. Então, assim, a gente tentou fazer o máximo pra agradar, pra ficar bonito, pra ficar harmonioso, dentro das possibilidades, claro. Acho que a gente conseguiu um ótimo resultado, ela ficou feliz, isso é importante. Amei! Então, isso é o que mais importa, e vamos devagar pra não sensibilizar tanto os cabelos, e ficou lindo, maravilhoso, brilhoso, isso é o mais importante. A Poliana tem um ótimo atendimento pra vocês que estão aqui de Araguaína e me seguem. A Poliana vai passar o endereço pra vocês e o número do telefone pra vocês entrarem em contato com ela, caso vocês queiram dar uma repaginada. Isso mesmo, a gente fica aqui na Avenida Tocantins, ao lado do Laboratório Prisma, bem fácil o acesso, a gente fica na mesma rua do Hospital Regional, telefone é 3413-3785 ou 923-2797. pode agendar que a gente deixa você, assim, top, linda, platinada se quiser, loiro mel, mega hair. Isso, do jeito que você tem. Especialização aqui, gente, ó, nos mega hair também. É satisfação garantida, tá bom, meninas? Um super beijo pra vocês. E se inscrevam no canal. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.